Existem por aí centenas, milhares dessas oficinas especializadas em alinhamento e balanceamento. O que vem a ser isso, o alinhamento é da suspensão para que as rodas fiquem exatamente dentro dos ângulos determinados pelo fabricante. E quanto pior a rua ou a estrada, tanto mais fácil da suspensão se desalinhar. Já o balanceamento é para que o peso da roda fique igualmente distribuído em toda a sua circunferência, evitando a vibração que vai se refletir no volante do automóvel. E aí vem o questionamento. Se o carro é levado para o alinhamento, as rodas também devem necessariamente ser balanceadas? E a resposta é negativa. Embora a oficina seja de alinhamento e balanceamento, são duas operações independentes. Alinhamento deve ser feito periodicamente. Já o balanceamento, só mesmo diante de uma manifestação do volante ou de todo o carro trepidado.